Bom dia, boa tarde, boa noite galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Hoje estamos na cidade de Comodoro, Mato Grosso, sentido aí Rondônia, Rolim de Moura é o nome da cidade. E convido vocês a mais um vídeo, a nos acompanhar em mais uma viagem, beleza? Vem comigo e vamos lá! Então, galerinha! Tudo bom com vocês? Tudo certinho? Estamos saindo aqui de um posto de gasolina, na cidade de Comodoro, Mato Grosso. Vamos sair devagarinho, está cheio de carro aqui no estacionamento. Almoçamos aqui em uma churrascaria, né? E estamos saindo agora. Aqui a gente anda horas, galera, horas aí sem achar uma cidade mais ou menos. Cidadezinha maiorzinha, né? É muito vilarejo assim no caminho. E... Conseguimos achar essa cidade, tinha um restaurante bom ali. E a gente acabou almoçando. Vamos subir a rodovia. Estamos na BR-174, sentido Rondônia, né? Então, BR-174 é a rodovia que estamos rodando. Galera, rodoviazinha simples, não é duplicada, mas asfalto bom, qualidade boa. Algumas trepidações em alguns lugares ali, mas a rodovia em si é boa, né? Trecho aí que corta Mato Grosso, liga Mato Grosso à Rondônia, né? Então, pelo que deu pra ver aqui, muito transporte, muito caminhão rodando nesse trecho, né? A grande maioria é bitrem, rodotrem, né? Com grão. Mas também muita câmara frigorífica, né? Tem algumas cidadinhas, a gente usou uma cidade aí atrás, com frigoríficos bem conhecidos aí nacionalmente, né? E... Então, um trecho aí que tem câmara frigorífica também. O pessoal tá rodando aí no trecho. Nosso destino final, Rolim de Moura, nome da cidade, né? Vamos agora andar um pouco aí pra frente. Tem Vilhena ali, que é a quase divisa de estado, né? Vamos cruzar ali por Vilhena. E depois, sentido aí, Rolim de Moura. Temos, em média, aí 400 quilômetros, 450 quilômetros mais ou menos pra rodar aí, né? Ainda hoje, a gente chega lá, se Deus quiser. São exatamente agora... O horário de Brasília são 13 horas e 40 minutos. Comodoro parece ser uma cidade bem importante aí pro pessoal, os caminhoneiros aí, né? Muito caminhão, muito caminhão mesmo, aqui na região. Então, não sei se é um ponto de parada, né? Como o que cruza, trafega muitos caminhões. Ó, você pode ver muito bitrem aí na... Olha uma câmera fria aqui. O rapaz cumprimentou. E bitrem, ó, bitrem aí. Então, muito bitrem, muito caminhão graneleiro, né? Transporta grão. E movimentado nos graneleiros. Então, eu não sei se Comodoro é uma cidade aí já... Um ponte aí dos caminhoneiros, né? Um local de parada. Ou é uma cidade já... Que se desenvolve através do transporte mesmo, né? Ou até mesmo através do grão, né? Como eu tava vendo lá, no lado direito aqui, tem uma empresa ali. De repente... É... Soja, coisa assim. Tem bastante... Muita plantação de soja aqui nessa região, galera. Já mandando um abraço especial a todos os inscritos do canal. Aquela galera que vem nos acompanhando. Sempre deixando seu comentário. Tem uma galera aí que vem comentando, comentando. E sempre gente nova também chegando. Então, meu muito obrigado aí a todos que comentam nossos vídeos. Meu muito obrigado àqueles que dão dicas também. Meu muito obrigado... A galera que deixa o seu like. Aqueles que compartilham nossos vídeos, né? Eu tenho postado todo o vídeo que eu faço. Eu posto lá no... No Facebook, lá na nossa página. Na página Jardim 566. E... E eu sempre deixo lá e eu vejo que muita gente tem compartilhado. Então, meu muito obrigado a essa galera que tá sempre compartilhando nossos vídeos. Meu muito obrigado. Aqueles que também pegam o link lá no... Aqui no YouTube. E jogam nos seus grupos de amigos. Manda para os amigos. Aqueles que colocam no status. Aquela galera que pega o link e coloca nos grupos de caminhoneiros. Enfim. Muito obrigado a toda a galera aí que nos ajuda a divulgar o canal também. E você que tá chegando agora. Acredito que é... Pelo que eu vejo aí aqui é a região do Pantanal, né? Então... É... Uma região aí que eu não conhecia e tô conhecendo agora. E vocês que estão nos acompanhando aí. Então tô deslumbrado aí com a... Com as paisagens, né? Muito mato, óbvio. Mas... Diferente, né? Clima diferente. Muito calor, galera. Meu Deus. Essa noite passada aí eu praticamente não dormi. Não teve jeito, assim, ó. Muito, muito, muito quente. É um calor absurdo. Né? Nós somos lá de baixo, lá. Não que lá no sul não esteja quente também, né? Lá também faz calor. Mas o calor daqui é diferente. Você desce do caminhão... Você tem que respirar fundo pra... 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 Pra poder pegar ar. Porque... Um ar quente é diferente. Né? É... E é diferente também do Nordeste. Sabe que eu estive no Nordeste e era terrível. Pra mim, o Nordeste é terrível no verão. E aqui é diferente o... O tipo de calor. Não sei explicar pra vocês. Acredito que tenha mais umidade aqui, talvez seja isso. Né? Então... Muito quente essa noite mesmo. Foi terrível. Não conseguia dormir. Passei a noite virando na cama. É... Dormi muito pouco. Mas... Tirando isso... Paisagens... Natureza bela pra esse lado aqui, né? Muita fazenda, galera. Outra coisa que chama atenção, o nosso São Lado Sul, né? Aqui o pessoal é cowboy, né? Aqui é... Galera tudo de bota country. Altri, calça jeans, chapelão. E você para aqui, a maioria do lugar, o pessoal tá assim. Né? É diferente lá da nossa região, lá. Lá já são os gaúchos. Quando você tá no interior, é bota-bombacha mesmo, né? E chapéu também. Então... O estilo deles aqui é diferente do nosso. Né? Da... Diferente da minha região lá. Então a gente estranha bastante. Aqui eles andam muito de mula. Também. Você passa na estrada e o pessoal... Cavalo não é cavalo. É mula, né? Na minha região lá... Praticamente não existe mula. Pelo menos na minha... Na minha região, né? Tô dizendo que no sul não existe. Tô dizendo que na minha região até tem, mas é muito pouco. É raro você ver. Né? É que nem o Nordeste. O Nordeste é o burrinho lá. O burrinho tem tudo que... Você tem que estar cuidando deles até na rodovia. Porque quando eles estão no meio da rodovia. Né? O Nordeste é assim. Aqui é muita mula. Né? Cavalos também. Cavalos da raça Quartimília. Aqui é... Eles utilizam muito esse tipo de cavalo. Mas na minha região já é o cavalo crioulo, né? Conhecido como cavalo crioulo. Cavalo gaúcho. Então... Tudo é um pouco diferente. As tradições... Os estilos diferentes, né? É bem interessante. E nos vilarejos... Como eu tava dizendo pra vocês... A gente fica algumas horas sem... Sem cruzar por cidades aqui. Pelo menos nesse trecho, né? De Cuiabá pra cá... É bem assim. E... Muitos vilarejos de índios também. Tem muito vilarejo de índio, né? Já com as plaquinhas ali... Tipo... Índios... Não sei o que... Não sei dizer agora pra vocês... Vilarejo dos indígenas tal... Então... Bem interessante isso aí também, né? Tem muito pra cá. Estamos perto da fronteira com a Bolívia também, né, galera? Bolívia também fica pra esse lado aqui. É... Não sei exatamente... Onde é que vai pegar... Porque eu nem... Nem me interessei procurar. Né? A galera que deve conhecer essa região melhor... Deve saber certinho. Mas eu sei que aqui é perto da Bolívia também. Várias placas ali indicando Bolívia. Né? Então... Trecho aí que não faz parte do meu... Do meu... Da minha rota aí, né? Nossa rota mais é Chile, Argentina, Uruguai, né? Paraguai. Seria os principais nossos aí da... Da transportes de grau. Paraguai acredito que muito pouco, na verdade. Né? Mas mais é Argentina, Chile e Uruguai. E aí é o lado aí, plantação de soja. A soja aí... Forte. Ainda tá no meio do... Né? Ela tem que... Que... A soja ainda tá verdinha ainda, né? Tá florescendo. Já o outro lado, o lado esquerdo aqui nosso. Já tá... Madurando já. Já tá perdendo a folha, né? Porque ele perde a folha que ele fica pronto pra colheita. Pra colheita. Do lado direito não, ela tá verde ainda. Então ainda tem que amarelar a folha, cair pra depois fazer a colheita da soja. Mais ou menos assim, galera. Tá? Então você consegue ver nessas imagens aí, dois momentos da soja, né? Lado esquerdo se preparando pra colheita, lado direito ainda leva um tempo pra colher. E é isso aí, galerinha. Meu muito obrigado, mais um vídeo pra vocês. Espero que tenham gostado, espero que tenham curtido. Vou me despedindo por aqui. Deus abençoe a cada um na sua casa, no seu lar. Deus esteja abençoando fortemente a sua vida. Um abraço a todos. E fui. Tchau. 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 Tchau.